Vou falar aqui nesse vídeo hoje algo que muitos homens enfrentam, principalmente os casados, mas nem sempre sabem como lidar, que é o fato de a esposa estar sem vontade de, ó, transar. Meu amigo, isso pode acontecer por diversos motivos e não é necessariamente um reflexo de que algo está errado no relacionamento. Então, se tu tá passando por isso, fica tranquilo, porque eu vou te dar dicas práticas pra tu resolver essa situação hoje mesmo e trazer o desejo de volta à relação sexual e trazer esse fogo pra vocês transarem muito. Fica até o final desse vídeo, já deixa o teu like e se inscreve aqui no canal. E primeiro de tudo, antes de qualquer coisa, é fundamental você entender o porquê a sua esposa está sem vontade. O desejo sexual, ele é influenciado por uma série de fatores físicos, emocionais e até hormonais. Pode ser estresse, cansaço, preocupações, mudanças no corpo ou até mesmo questões de autoestima. Então, o primeiro passo é você conversar com ela, mas lembre-se, isso não é sobre você cobrar, brigar ou pressionar a sua parceira. Pergunte com uma certa empatia, de uma forma tranquila, se tem algo que tá incomodando ela ou se ela está se sentindo mais cansada ultimamente e tudo mais. Mostre que você se preocupa com o bem-estar dela sem você focar apenas no sexo em si. É um ponto crucial pra você começar a resolver essa questão que está afetando o seu relacionamento. O segundo passo é o quê? É você fortalecer essa conexão emocional. O desejo feminino muitas vezes ele está mais ligado ao emocional do que realmente ao físico. Então, se a sua parceira ela está se sentindo desconectada de uma forma emocional, o desejo sexual dela vai sim diminuir. Então, uma dica prática que eu quero te dar é você trabalhar na intimidade fora do quarto. Como? Você elogiar mais ela, elogiar a aparência dela, o esforço no dia a dia ou até coisas simples do dia a dia. Isso vai ajudar a aumentar a autoestima dela. Crie momentos também de conexão, programas a dois, um jantar romântico, uma noite de filme. São ótimos pra vocês fortalecer essa intimidade que tinham lá no início do relacionamento. E esteja presente de verdade. Coloca o celular de lado, escuta a tua parceira, não fale de problemas. Esteja 100% presente quando vocês estiverem juntos. Muitas mulheres valorizam a conexão emocional. Isso faz com que o desejo por uma proximidade física vá aumentando. E é claro que muitas vezes a sua esposa pode acabar perdendo o desejo de transar porque se sente pressionada por estar ali cumprindo uma obrigação. A chave aqui também é tu remover essa pressão e redescobrir esse prazer sem uma expectativa imediata de sexo. Então começa a explorar mais o que? As preliminares sem pressa. Faz massagens, beijos prolongados, carícias, sem focar diretamente em realmente chegar lá na metelança. Isso vai ajudar a reacender o desejo feminino de uma forma mais orgânica. Então mostra que tu realmente tá disponível pra ela, mas sem forçar. Toque sutil, beijos, abraços carinhosos ao longo do dia vão criar um clima que vai ajudar também a despertar o desejo dela. E não necessariamente pra tu inovar na cama tu precisa só mudar de posição sexual, querer botar ela de ponta cabeça e fazer malabarismo, achar que é disso que o sexo precisa pra dar uma apimentada. Não. Tu pode começar mudando o ambiente. Se vocês sempre transam no quarto, na cama, muda. Vai pro sofá, pra cozinha, vai transar no chuveiro enquanto toma um banho com ela. Isso já traz uma adrenalina pros dois e sai daquele ambiente de cama, de quarto, de casal e tudo mais. Outra coisa importante é mudar o horário. Geralmente os casais eles esperam chegar na noite pra ter relação sexual. Então não faz isso. Pega ela desprevenida de manhã, se arrumando pra ir pro trabalho, ou até mesmo à tarde. Isso já vai mudar completamente a dinâmica do relacionamento e vai reacender a chama e fazer com que ela aumente a frequência sexual com você. E é claro, se ela também tá um pouquinho assim, tipo, não tá se empenhando muito no sexo, pode ser que você não esteja dando prazer o suficiente pra ela. Porque o que realmente faz uma mulher querer transar mais e mais vezes com você é um sexo gostoso. Quando o sexo é ruim, a gente não quer repetir. Agora, meu amigo, tu é homem e tu sabe. Se aquela mulher transa bem pra caramba, se ela dá gostoso, tu vai querer repetir o tempo todo. E com a mulher é a mesma coisa. Se o homem manda bem na hora H, ela vai querer mais e mais. E pra isso, eu vou deixar uma aula avançada disponível no link da descrição desse vídeo. E também o link vai estar disponível no comentário fixado, onde eu vou te revelar um segredinho lésbico que faz qualquer mulher gozar várias e várias vezes seguida em uma só noite de prazer com você. Então se tu é casado, solteiro, não importa. E também não importa o tamanho do seu pênis. O que eu vou te mostrar vai fazer ela enlouquecer entre quatro paredes, sem mesmo você precisar usar o seu amigão ali de baixo. Então clica no link da descrição do vídeo antes que essa aula saia do ar.